Olá, alunos e alunas! Sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com um minicurso fabricando uma placa PCI, utilizando placa perfurada. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. É logo após a vinheta. Beleza, turma! Estamos aqui com uma placa perfurada em um suporte que permite esse movimento de rotacionar para cima e para baixo, de modo a colocar os componentes e realizar a solda. Iniciaremos nossa montagem pela entrada de VCC. Estanhar a ponta do ferro, esquentar o pad, o cobre e aplicar a solda, o estanho. Vamos iniciar com os dois resistores de 10K que formam uma resistência em série para ligar no pino 7 do CI555. Então, vejam aqui, turma, dois resistores de 10K ficaram em série para conectar no pino 7. Aqui temos o CI555 com um suporte removível. precisaremos deixar um espaço, porque ainda chegaram aqui dois resistores, um de 10K e um de 47K. Com o suporte soldado, podemos retirar o CI e reaproveitar em outro projeto ou durante a solda para que ele não receba muito calor nos terminais. O próximo da fila aqui, o capacitor entre os terminais 2 e 1, uma vez que o 1 será conectado ao terra. O conector do terra ficará aqui perto já. fixar o terminal onde ligaremos o GND. Vamos realizar a solda embaixo do suporte, conectando o 8 com o 4. o 8 com o 4. Então vamos utilizando fiozinhos aqui e fechando os pontos importantes do circuito. o 8 com o VCC, 8 com o VCC, 8 com o 4, na verdade fazer logo o 1 com o GND. O 1, encostamos junto com o capacitor e o 1 do 555. E aqui nesse meio aqui a gente fecha o GND. Vamos dar só um pouquinho de solda em cada terminal desse. Aqui está a ligação do 6 com o 2 perto do capacitor. 2 com o 6 e agora aqui perto do 6. Cortar o excesso de fio. Então aqui um servo motor e o seu conector. Então eu tenho que deixar o sinal de controle que é o laranja desse terminal daqui de cima. No meio é o vermelho o VCC e embaixo o GND. Vamos organizar aqui o transistor. Já que ele tem terminais grandes, vamos espaçar para que uma solda não venha a bater em outra. Vamos ver aqui a conexão do resistor de 1K na base do transistor. E o outro lado tem que vir do 3, do CI555. O fechamento aqui do VCC no resistor de 2K2. O fechamento aqui do VCC no resistor de 2K2. Então aqui até o início da Sinal de Fkin no resistor de 5-4. D fica claro que anoando nenhum jogo de sombra do regionestro de 3K1. E agora parece que o 8W nesse nome é mais menos um!!! placa finalizada, vamos revisar aqui, vamos já colocar o CI no lugar, então temos VCC, 20K no pino 7, fiozinho azul do 7 nos dois resistores, botões, cada botão no 2, entre o 2 e o 1, capaço de 100nano, no 1 o GND, fiozinho laranja, saída 3, eu ligo no resistor, base do resistor, resistor na base do transistor, coletor do transistor, resistor de 2K2 no VCC, fiozinho marrom VCC no meio, esse primeiro é o sinal de controle, e o de baixo é o GND que vem aqui por baixo. Então turma, depois da placa finalizada, estou trazendo para vocês aqui o teste final, então GND eu ligo na trilha azul, VCC eu ligo na trilha vermelha, trouxe aqui um servomotor, para testarmos o funcionamento, vamos ligar aqui a fonte, um botão gira para um lado, outro botão para o outro, posso dar vários toques, ou apertar e segurar, podemos mudar para outro servomotor, apertar e segurar, ou de novo, vários toques nos botões. Ficou com alguma dúvida? Mande por e-mail ou reveja essa videoaula, fico por aqui, até a próxima, um forte abraço! E aí Obrigado.